Brasília Mood Eu falei, eu menti, eu chorei e sorri dizendo Que ela mora no meu peito, que eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito, pensando nos beijos dos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei e sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei e sorri dizendo Que ela mora no meu peito, que eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito, pensando nos beijos dos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal